Olá, divos e divas, aqui no canal Multishow no YouTube. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos Diva Depressão. E nós estamos aqui pela última sexta-feira pra reagir aos momentos da semana de Let Love. E olha, gente, eu amei estar de volta aqui no canal Humor Multishow. Quero ser convidado mais vezes, tá? Não, no Multishows. Toda vez que tiver reality, pode chamar a gente. Que a gente reage. Somos especialistas, tanto em reality, quanto também em questões amorosas. Afinal, estamos há muito tempo juntos. Já é a terceira vez que estão falando, né, em cada react. Mas sempre é bom relembrar, tá? Sempre é bom relembrar, porque tudo isso que eles estão passando aí a gente já passou, entendeu? Primeiro encontro… Tudo bem que no primeiro encontro a gente já não foi morar junto por 24 horas, né. É, né. Que é o que acontece no Let Love, tá? Let Love é esse reality aí da Sabrina Sato e do João Vicente. Um reality feito pra você se apaixonar, ou não, né. E como que funciona, gente? No Multishow, esse reality é exibido aí de segunda a sexta, às 10h30 da noite, tá? E lá no Globoplay, toda segunda-feira, eles já disponibilizam aí, ó cinco episódios de uma vez, pra você assistir e maratonar. Inclusive, depois que a gente reagir aqui… Vamos maratonar, pra gente entender toda essa história completa? Porque aqui a gente só analisa alguns momentinhos ali do Let's. Pegacilhas, a gente dá uma colher de chá pra vocês, tá? Lá você encontra tudo o que aconteceu. E acontece de tudo. Falei que a gente tem muita experiência. Porque o que acontece lá dentro, em 24 horas… Às vezes, a gente demora a vida inteira pra viver. É confusão, é pegação, é… Briga. Briga também. Aquele silêncio constrangedor do convívio, né. Mas o legal é que no fim, a gente descobre na reunião se vai ter relacionamento depois de 24 horas morando junto ou não. Vamos começar, então? Vamos lá, episódio 11. Me conte mais de você. O que você quer saber? Amei. Me conte mais de você, o que você quer saber? Caramba, conta… Fala qualquer coisa, sabe? Ai, meu signetal, que de onde? Caramba. Gosto de filmes, gosto de cinema. Tudo? Tudo. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Pra contar… Quantos anos você tem? Quantos anos você me dá? Gente! Quantos anos você tem? Tudo é um bate-bola. É um bate-bola, um jogo rápido, entendi. Trinta. Trinta. Pra que não agradar, né? Não. Quantos anos você me dá? Você e… Não me dá, ó. Peraí, calma. Deixa eu me deixar analisar. Oxi! Você que tá pensando demais? Nossa, esse casal aqui já não vai dar certo, gente. Calma, calma. Às vezes começa assim, mas… Você tem o quê? 32, 31? 31. Você tem? E já sei que eu errei, né? Eu. Eu sei. 38. É o quê? 38. Ai, ela já gostou! Eu tô achando que esses olhados também… Ele é um partidão, né? É, tá uma troca, assim. Quero saber mais desse casal daqui a pouco. Tá me beijando? Quer que eu beije? É. Por que não beijou logo? Você vai soltar pum aí, né? Pelo amor de Deus, faz o seu caso. Aqui, ó, já tá no nível… Já falando de pum, já. Vai soltar pum… Já tá falando sobre pum, eles já pularam meses de relacionamento. É, já pularam um ano. Dois pontos, porque você tá me fazendo rir. Um é a comida, né? Outro é o quê? Mas você sabe que são os dois pontos… Até quando chegar em dez… São os dois pontos que apaixonam. É, né? Comida e fazer rir, né? E se tiver o terceiro, aí fodeu. Epa, já chamou na xinxa também, né? Comida é boa, pelo que eu entendi. Eu não cozinho bem, amor. É, pois é. Menos um ponto pro Eduardo. Nossa, mas eu faço você rir, né? Mas ele me faz rir. E o terceiro ponto, que se é o que eu tô imaginando também tá entregando bem também. Que bom! Eu adoro gente que me faz rir. Obrigada. Eu também, amiga. Obrigada, não. Até quando eu tenho que falar com a filha, assim… Olha! Beijinho! Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu achei ele um grande de um gostoso, esse tio. Eu achei. Ela é belíssima também. É, pô, Luizinho. Nem criança, eu tava no biquinho. Calma. Olha, biquinho… Isso é mais de uma hora, sabe? Tu fala, meu filho. Você conversa… Ave Maria! Esse aqui, gente… Um clima descontraído, né? Eles parecem que já estão com 10 anos, entendeu? 24 horas, mas com 10 anos já… É, eu sou uma pessoa trans. Eu sou homem trans, tá? Que legal! Eu já passei por esse momento, eu já fui sapatão, então… Que legal! Eu tô mais ou menos há uns sete anos nessa transição de gênero e tal. Muito legal, pras pessoas que têm dúvida como que funciona a questão de gênero. É legal que o programa insere isso de uma… Dentro do contexto da convivência de 24 horas juntos, né. Da vivência mesmo de uma pessoa trans num primeiro encontro, né. Ai, achei muito legal. Achei muito legal. A gente já falou nos outros episódios o quanto o reality é bastante legal, porque ele é muito diverso. De idades, cores, crenças… Corpos, é isso. E agora também gêneros. Achei muito legal. Ai, eu amei. Não estou feliz como eu estou, tipo, fisicamente e tal. A minha questão, eu sou uma pessoa que tem uma… Eu odeio essa palavra, mas uma passibilidade. No caso, se eu não falo que eu sou uma pessoa trans, as pessoas não desconfiam. Então, eu sou um cara muito privilegiado. Eu tenho muita noção disso. Eu sempre fico pensando em quem não tem os acessos que eu tenho. Então assim, questão de base e acompanhamento familiar, isso me protege de muita coisa, principalmente da escola e tal. Ai, porque eu quero ver mais, gente. Bafo, bafo. Cada um tem suas experiências aí, né. A gente mesmo, lá no nosso primeiro encontro, nós sendo gays aí, né. Sim. Às vezes, no primeiro encontro que a gente poderia, sei lá, ter ali próximo de uma família, né, não dava. Não rolou. Não dava. Então, ele tá contando a experiência dele por ser um boy trans. Então, é legal saber, né, a vivência dos outros. Sim. E principalmente, ver os nossos privilégios aí, né. Cruza, mete o chute. Já tá rolando uma briga. Já, já. Já estamos se batendo. Tá sempre certa e forte. Tá sempre certa e forte, eu não tô mais forte. Tá rolando um clima, tô sentindo aqui. Ah, uma descontração. Uma descontração. E é um soquinho, pá, sem fim. Olha aí! Beijou na boca, beijou na boca. Ai, eu adorei! No meio do esporte, tá suado. Suadinhos, aquela coisa. Ou seja, abaixa um tesãozinho. Ai, amei. Ai, não mostrou muita reação. Mas eles são muito fofos. Não, agora eu quero saber da reunião, se eles vão ficar juntos. Vou pedir… Eu não tenho que pedir porra de adeus nenhum, não. Peça você, vai se virar, rapaz. Vai cuidar da sua vida. Aê, calma. Não é assim, não. Pedi adeus, não faz a tristeza. Eu agradeço a Deus. A gente pede a Deus força. Não, não pede, não. Ihhh, já se desen... Nossa, gente. Eu entendi que achei ele grosseiro com ela, a gente te falava. No meio de um churrasco ainda. É muito sofrido isso que você falou, senhor. Não. Às vezes é bom saber pedir. Não, a gente tá aqui… Humildade, ó. Primeiro exemplo de humildade… Ih, uma DR. Humildade é pedir. Não, é agradecer. Não. Desculpa, eu vou… Ó, de novo. É pedir, o agradecimento… Tem umas discussão, gente… É uma briga sobre pedir ou agradecer pra Deus. Eu falei, eles estão há 10 anos juntos, entendeu? Porque pra você brigar com 10 anos, uma coisa assim que não tem nada a ver, vira um bom. Mas assim também, né, ó… Se ela quer pedir, você que peça. Se eu quiser agradecer, você que agradeça. Eu quero pedir, e eu vou pedir. Sabe? –Para o quê? Que? –Amor, eu chamo todo mundo de amor. –Então eu quero você chamar de amor. Eu não sou todo mundo. Mas arrume um pra mim, então. Eu tenho que ser especial. Com você, eu tenho que ser especial também. –Tutuco. –Neném. –Não. –Bizuco. –Não sei o que é isso, mas já é menos pior que esses outros aí, até agora. Ai, eu tô achando ele um chato agora, tá? Mas é aquilo, né? Briga de um lado e do outro já tá chamando de nomezinho, né? É, de bizuco, de amoreco, de não sei o que lá… E aqui em casa é assim também. É assim. Por você ser uma pessoa muito reservada, pra mim, ficou meio… Incógnito. É. Não necessariamente se a gente… A gente teria que beijar, entendeu? Sim. Mas no sentido… Eles estão voluntadíssimos. Nossa, aqui tá rolando um papo mais sério de decisivo, assim. É, é. E você foi lá e me beijou. Ai, beijou. Você já tá ouvindo? Ai, beijou na boca, beijou na boca… Beijou na luz do ar, ainda, né? Um beijo lento, romântico… Comenta de cheiro, viu? Descivador. Intencional, né? Com certeza, 100%. Olha! Desde a hora que eu saio daquele banheiro, eu tô dando nada. Gostei que ela é uma mulher que ela não tem vergonha pra expressar os seus sentimentos, suas vontades, é isso mesmo, amiga. Eu tava esperando ele dar uma, né… Uma acordada, vamos acordar? Vamos acordar aí? Wake up, girl! Hello, hello! Vamos voltar aqui pro casal de novela, gente. O casal de novela. O casal de novela tá causando. Você tá com a cara de fibra ou fora o negócio? Eu não, eu tô doida pra olhar outras coisas. Isso aí, não. Quem é que eu tô doida pra olhar? Olha, eu tô doida pra olhar outras coisas! Como é que é? Como é que… Olha, só um pé. Só um pé. Tu só quer um pé, né? Descarado, velho. Eu dou a corda pra tu se enforcar e tu se enforca, peste. Não, eu tô com fome. Aquele hambúrguer na airfryer, rapidinho. Você quer que eu faça o quê com você, amor? Olha a diferença. Isso aqui já ofereceu cozinhar pra ela. Nossa, tá um caldo, é disposto pra fazer um hambúrguer na airfryer. Gente, eles estão muito no romance. A briga já passou. Já. Gente… Eles têm uma coisa, um darangando um com o outro, né. Nossa, eu tô assim achando o máximo. Eles são amantes de outras vidas. São, é de outras vidas, gente. É, de outras vidas. E tomando vinhozinho também. Depois que… Que faz aquilo? É. Eita, coisa! Não sei se foram todos que tiveram coragem de fazer um… É, um rala-rala na butchaca. É, porque aí já é outros reality shows, entendeu? Eita! Visita surpresa. Meu pai? Não é só o cantor que o Brasil ama. É também o pai da Bebeires. Mentira! Ela é filha de famoso! Eles mandaram pra banda, enfim… Não, e que responsa você tá lá… Ai, que seu pai chega no encontro. Gente, difícil, hein. Ai, que vergonha! Que difícil! Quando eu percebi o abraço, que era um abraço afetuoso aí, eu comecei a perceber. Ela falou o pai. Eu digo, nossa, eu conheci o pai… Gente, eu tô com muito passado! Tá tal! Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Esse é o Carlos. Gente… Já vai conhecer o sogro, já vai conhecer o sogro. Chega o pai da menina que ele tá conhecendo. Que loucura, a cabeça dele deve ter ficado a mil. Ou depois dessa ele casa, ou ele foge. É. Eu te conheço. Foi um misto de emoção, né, porque eu já acordei bem diferente hoje. Tô tirando férias de vocês. Amiga! Olha, já deu um shade no pai também. Meu Deus, que situação! Gente, mas… Nossa, Sabrina, tantas visitas pra você colocar uma amiga, um colega… Agora você botar o pai da menina… O pai, gente… Porque ele é famoso, a Sabrina fez de propósito. Mas devia ter colocado a sogra também. Você quer namorar comigo? Não, não. Quero se posso pegar. Quero ser o meu picante fixo. Quero ser o seu ciclante fixo. Quero ser o meu PA. Esse eu vou hoje também. PA, gente. Quer ser tudo bem no namorado. É, ai, tô achando esse cara muito folgado de ratamente. Não tem cobrança, não tem briga, não tem confusão. Não tem conversa boa, sexo bom. Quer ser PA, então? Só fazer PA. PA. Fechou um PA aqui, hein? Fechou um PA. Se você não sabe o que é PA, procura aí, eu não vou estar dizendo aqui no canal do Mood Show, né. A gente não tá no nosso canal, Fih. Vamos ter respeito aqui. Um parceiro e amigo, entendeu? Vamos para momentos decisivos dessa reta final de Let's Love. Vamos ver. Eu quero namorico, eu quero namoraço. Eu quero química, conexão, até casamento. Tudo que ela não tem. Mas é que assistindo tudo isso, eu também espero no mínimo isso que a Sabrina tá falando, entendeu? Eu quero namorico, namoraço… Quero PA, tá? Depois dessa pegação toda aí, aí como fica? Parece que pegaram tudo que eu admirava e sonhava numa menina e botaram na mamãe… Ai, que bonitinho! Porque quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim… Nossa, gente, que mulher era essa? Que sorriso é esse, sabe? Ai, agora eu quero saber tudo, gente! Tô feliz, ficaram bem apaixonados, hein. É, caramba! Vamos ver o próximo casal da reunião. O status é não ter status. Ah, isso aqui deu uma congelada no status. É. Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Você já viu o objetivo, meu irmão? Pare de drama. A gente tá se conhecendo, meu irmão. Tão se conhecendo melhor. Envolvendo. Aham. Mas não existe… Roda. Exatamente. Estamos vendo aí como vai acontecer. Tão se pegando, tão trança. Todo mundo do hotel… Tá aí, vou começar a formular. Ele mexeu… Ele sempre quer saber isso, João. Vocês perceberam? João, é importante saber isso. Ele tá muito pra frente. Essa informação é muito sigilosa. Não precisa saber. Não, acho que ele pra frente é demais. Tá. Tão mais uma curiosidade. O que vocês fizeram aqui, quando vocês se encontraram aqui em São Paulo? Ai, Sabrina, o que vocês fizeram, né? Olha, a Cotriquenta. Peraí, 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 eu vou melhorar. O cinema… A gente passeou, conhecemos a cidade, vamos tomar uma, né? E aqui, não tem o que aconteceu com o casal de novela. Como assim, o de show? Você não manda esse trecho pra gente, né? Olha, eu acho que agora é o seguinte. Se você quer maratonar a Let's Love, tem que ir lá pro Globoplay. Que já tem todos os episódios disponíveis com os desfejos. É, vamos pra lá agora. É o jeito, quero saber. Eu amei, achei incrível. Eu já quero uma nova temporada, tá? Gente, e rolou de tudo, como vocês viram. Tem gente que não ficou, tem gente que brigou… Tem gente que a gente ainda não sabe, porque a gente tem que assistir. Tem gente que tá sem status também, né? Ai, eu amei. Gente, olha, muito obrigado pelo convite. Multishow pra estar aqui novamente em casa, tá? Pra reagir ao Let's Love, esse reality da Sabrina e do João Vicente. Que seja muito… Que te traga muitas alegrias, né? Ai, eu quero ver mais amor. A gente tá precisando de amor. Não é mesmo, Eduardo? Se todo mundo fosse amoroso assim, gente, eu seria feliz como eu sou com o Fih. Awww. Né, eu amei, amei, amei. Você vai ser o meu PA? Ah, eu acho que eu já sou, né. É o mínimo, né. Não, é o mínimo. É o mínimo, poxa vida. PA, o que tem mais? Cozinhar, eu não vou saber. Isso eu vou ficar devendo. Mas eu posso aprender a fazer uma massagem. Pode começar. Tá bom, gente? Gente, um beijo já ficando por aqui, tá? Tchau! Tchau, isso. Tá bom assim? Tá.